Que feio pra nós, também embaçado Quando é que a gente explicar pro povo que estamos separados Teu de classe é daí, tá tudo ao contrário Você aprendeu a beber e eu que nem fumá-la, acendi um cigarro O que aconteceu pra gente, que foi isso tudo Até parece um acidente de percurso Como é que a gente explica e sobra todo mundo O horóscopo dizia que o seu signo combinava com o meu E o seu abraço encaixaria no meu E mais ou foi isso que aconteceu Pior que nossas famílias já ficaram minha Seu pai é fã do meu Se nós não somos inimigos Por que você não tá aqui comigo? O que aconteceu pra gente, que foi isso tudo Até parece um acidente de percurso Como é que a gente explica e sobra todo mundo O horóscopo dizia que o seu signo combinava com o meu E o seu abraço encaixaria no meu Mas não foi isso que aconteceu Pior que nossas famílias já ficaram amigas E o seu sangue é meio que a gente vai mal E o seu sangue é muito exigente E o seu sangue é muito hermoso E o seu sangue é muito legal